O livro imperdível. O velho era magro à beça, olhos de louco, barba branquinha e comprida, cara de doido. E pra piorar, ele nunca falava nada com nada. Ao contrário de um bom e velho Papai Noel, com suas gargalhadas sonoras e barriga bem-humorada, esse velho inspirava medo, ou melhor, terror mesmo. Assim pensava Kim, o garoto que detestava Dom Quixote. Desde que seu avô lhe dera o livro pra ler, dizendo que tratasse de uma obra absolutamente imperdível, Kim ficou com raiva. Por que razão, uma história boba, onde tudo dava errado, com sujeito tonto, que falava só bobagem, era leitura obrigatória? Ficou curioso? Você quer saber o que vai acontecer com o leitorzinho do Dom Quixote? É só dar uma olhada aqui, na história que saiu dentro das 100 indicações de livros.